É uma contratação que divide opiniões da Nação Santista, né? Eu vi muitos torcedores a favor da contratação do Maicon, outros contra. É uma verdade, faz tempo que o Maicon não atua, né? Se a gente olhar, o Maicon chegou ao Cruzeiro no final do ano passado, acabou não podendo fazer nenhum jogo oficial porque tinha um problema do transfer ban. O Maicon jogou uma ou duas partidas no Campeonato Mineiro deste ano, depois acabou ficando fora, ou seja, é um jogador que não vem atuando com muita frequência. Mas olha, é difícil falar do momento atual do Maicon porque ele está jogando pouco pelo Cruzeiro, né? Mas falando do jogador em si, se bem fisicamente, se bem clinicamente, acho que é um jogador que pode agregar bastante ao Santos Futebol Clube. O Maicon é um zagueiro que tecnicamente é bom jogador, ele tem um bom passe, bate bem na bola, falávamos aqui sobre isso. O Maicon é um zagueiro que tem como característica também bater faltas, né? Ele chega bem na área também pro cabeceio. É um zagueiro, até certo ponto, goleador com essas características. É claro que o que joga contra o Maicon é a questão física, a questão da idade dele. Ele é um jogador com 33, né? Pra quase 34 anos de idade. Mas vai precisar realmente ter ao lado dele jogadores com maior velocidade. O Bustos gosta de jogar com os dois zagueiros um pouco mais abertos e o meio campista, o primeiro volante ali jogando no meio da zaga. Ou seja, o Bustos já joga com uma cobertura ali. Vamos ver quem vai ser o meio campista ali pra jogar no meio dos zagueiros, que deve ser o Maicon pela direita e também o jogador Eduardo Bauram pela esquerda. O Maicon é destro, né? Portanto, ele vem ali pra ocupar a vaga do Kaique Fernandes. Eu reputo que é uma contratação interessante, sim. É claro que os valores não são baixos, né? Mas é um jogador que chega pra ser titular. Não tem aquela dúvida se o Maicon vai ou não ser titular, não. O Maicon, bem fisicamente, ele será titular do Santos Futebol Clube. Eu entendo que o Maicon é melhor neste momento do que o Kaique, Luiz Felipe, Robson Reis, melhor que o Dereck. Talvez não seja melhor que o Jair, mas o Jair sequer ainda teve uma oportunidade no time profissional. Então, é muito provável, Lucas Rato, que o Maicon chegando, ele realmente seja titular do Santos Futebol Clube, até pela experiência que ele tem e mais, né? O Maicon é um zagueiro que a torcida do Cruzeiro adorava o Maicon lá. Até hoje, não se entende por que o Maicon no Cruzeiro não será aproveitado. Lembrando que o Ronaldo, quando adquiriu o Cruzeiro, uma das primeiras ações do Ronaldo foi rescindir alguns contratos, como o próprio goleiro Fábio, que tinha um alto salário. E o Maicon também é considerado um jogador com alto salário e com uma idade avançada. Por isso, o Maicon não quer ficar no Cruzeiro, porque ele sabe que se ficar, vai ter que reduzir o seu salário lá na Toca da Raposa, Lucas Rato.